Bem-vindos a mais um Papo de Administrador, uma iniciativa da TV Itarará em parceria com o curso de administração da Unifacisa. E o tema do nosso programa de hoje é Precisamos Falar sobre os Crimes Organizacionais. E os nossos convidados de hoje são o professor Eufrázio Vieira dos Anjos Júnior e a professora Gisele Fernandes Martins Dantas. Vamos começar aqui pelo professor Eufrázio. Professor, o que podemos entender como crimes organizacionais? Primeiramente, boa noite. Boa noite, Saulo. Boa noite aos telespectadores e à nossa querida plateia. Satisfação estar aqui conversando sobre esse tema, que muitas das vezes é conhecido como um dark side das organizações, porque não é tão debatido, não é trazer tão à tona para nós gestores, nós administradores. E precisamos identificar o que é realmente um crime organizacional. Isso faz parte da nossa prática, do nosso cotidiano. Então, no instante que nós fazemos uma pesquisa, uma simples pesquisa, nós iremos encontrar em inúmeros termos, terminologias que vão nos ajudar a compreender isso. Seja crimes organizacionais, corporativos, seja o right color crime, que é o crime do colar em branco. Então, várias terminologias, porém elas possuem um consenso, uma ideia central, que é a questão da prática, ou omissão, ação, um ato que vai ferir os aspectos civis, administrativos, de uma sociedade, dos colaboradores, do governo, certo? E vai ser esses crimes organizacionais, eles vão ter essa questão de burlar a lei. Para ser considerado um crime organizacional, essa prática deve ser regida por uma lei específica. E, a partir do momento que a organização, ela não cumpre essa lei, ela está colocando em prática essa questão dos crimes corporativos. Ok, professor, obrigado. Professora Gisele, como podemos identificar esses crimes no âmbito público, da gestão pública? Boa noite a todos. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a quem está nos assistindo, quem está aqui presente, a Saulo e ao meu colega. Então, primeiramente, só para colocar uma pontuação sobre por que decidimos falar sobre crimes corporativos. Na verdade, a situação atual revelou, de forma desencadeada, um grupo de crimes corporativos que estão, nesse momento, nas mídias, de todas as formas. Então, acaba trazendo um pouco mais de interesse para que a população entenda sobre isso e cobre um pouco de punição. Então, por isso que o termo precisamos falar sobre isso. Porque, normalmente, só nos momentos que esse crime está nas mídias, é que as pessoas, de fato, se preocupam. E, sobre o caso da gestão pública, é muito interessante você pensar que, na gestão pública, é mais fácil da gente identificar um crime corporativo, o que é esse crime corporativo, porque a gestão pública tem um viés de direito relacionado à sociedade. Então, os princípios do direito administrativo estão muito claros na gestão pública. Essa gestão é voltada para a sociedade. Então, a sociedade acaba cobrando, de certa forma, diretamente. Há uma limitação muito mais clara do que a sociedade está cobrando e do que essa gestão tem que fazer. Então, por isso, acaba sendo mais fácil, na gestão pública, a gente definir e cobrar o que é esse crime organizacional. É mais fácil, também, praticar o crime organizacional no âmbito público ou isso é uma impressão errada que a gente tem? É, acaba sendo mais fácil porque existem muitas teorias, mas uma das teorias é que a gestão pública, pela falta, muitas vezes, de uma cobrança em nível privado, a instituição privada tem um nível mais de meta, afinal, a gente está trabalhando com um dinheiro de outra pessoa, um recurso financeiro de outra pessoa. Então, como algo é do povo público, acaba que tendo muitos donos e a fiscalização... Ou dono nenhum na cabeça das pessoas. Ou dono nenhum, é verdade. Então, acaba que sendo mais fácil, e até pela nossa realidade brasileira, o impacto cultural da corrupção acaba sendo um pouco baixo ainda sobre isso. Isso está mudando um pouquinho, professor? Mudando um pouco, mas a gente vai ver mais na frente. Ok. Professor, os crimes são cometidos apenas pelas organizações nesse âmbito ou ele também é cometido pelo indivíduo dentro da organização e gera um impacto para ela. Isso mesmo. O crime organizacional, corporativo, ele vai depender dos agentes que irão praticá-lo e também dos beneficiários, que vão receber essas consequências. O crime, quando é cometido pela organização, é em benefício próprio. Uma primeira situação. Quando uma organização absorve práticas que vão violar uma lei específica e coloca essa prática para alguma forma de alcançar os seus objetivos. Então, o primeiro contexto, a organização. Tem a situação também quando os agentes, os gestores, os colaboradores estão envolvidos naquele contexto, eles praticam essas ações, esses crimes, em prol da organização. Podemos citar um exemplo, algumas campanhas publicitárias, por exemplo, que são feitas por agentes, os gestores que têm essa responsabilidade e terminam burlando, desenvolvendo alguma estratégia de publicidade que não convém com a lei, não convém com o público. Uma pergunta de uma pessoa totalmente leiga. Quando um determinado funcionário de uma organização, digamos, um gestor, um gerente, sei lá, ele consegue driblar dentro o processo de fiscalização da própria organização, pelo menos durante um tempo, e comete esse crime, ele é julgado enquanto organização ou enquanto indivíduo? Nessas circunstâncias, isso vai depender do crime que foi cometido. Nós podemos ter várias situações aí que, geralmente, as organizações buscam não macular a sua imagem. Então, vai refletir no gestor. Então, eles vão buscar um meio de garantia. Eles praticaram isso, mas a nossa organização procura desenvolver as atividades com base na lei. Mas, em algumas circunstâncias, talvez o colaborador, o gestor, ele consegue comprovar que ele praticou aquilo amando, por orientação, ou porque aquela prática faz parte do convívio da cultura organizacional. Ok, professor. Em termos de combate e punição, a gente pode dizer que o cidadão é mais cobrado e mais punido do que as organizações, professora? Muito. A gente tem práticas muito recorrentes de cobrança diária, cotidianas, de um crime mais individual, mais civil do que do crime das corporações. E a gente até, muitas vezes, fica sem entender por que isso acontece. A gente tem que levar em consideração que, embora o impacto seja muito grande do crime da corporação, que, quando ele é realizado, ele impacta uma quantidade muito grande de pessoas. Ele acaba não ocorrendo com tanta frequência em termos de punição, porque, se a gente parar para analisar hoje, quem é o grande poder atual nosso são as organizações. Elas que produzem o que comemos, como nos alimentamos, como nos transportamos. Então, ela determina muitas coisas. Fora tudo isso, ela financia campanhas políticas, de políticos que acabam depois tendo que dar troca. Elas, muitas vezes, influenciam redes de comunicação. Então, tem muitos elementos em que essas corporações acabam influenciando, de certa forma, o caminho, de que forma as pessoas vão pensar sobre isso. Então, acaba burlando a punição, de certa forma. Usando um exemplo prático, me corrija se eu estiver errado. Vamos partir, por exemplo, para a questão de pagamento de imposto de renda. Imposto, de maneira geral. Para o indivíduo, pagar uma propina para um fiscal é mais complicado do que uma empresa, digamos assim, uma organização. Talvez seja por aí esse raciocínio que foi criado na cultura brasileira, que é fácil dar um jeitinho e burlar. Seria por aí? Isso também. Mas tem que pensar que, muitas vezes, nós, nossa cultura, entende que, mas isso é muito pouco para essa organização, já que ela está empregando tanta gente. E é conivência, de certa forma. Exatamente. Culturalmente, nós aceitamos, porque se equilibra, nós buscamos o equilíbrio entre qual o benefício que essa organização está trazendo para aquela região, para aquela sociedade. Então, elas simplesmente escondem debaixo do tapete alguns crimes que seriam, de certa forma, aceitáveis, para que aquela instituição traga algo positivo para aquela região. Então, a gente acaba, de certa forma, encobrindo esses crimes corporativos. É bem complexo, na verdade. É bem complexo. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta a seguir com mais papo de administrador. O tema de hoje é super interessante. Crimes organizacionais.